E Alisson Espediorini, de 18 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado. O homicídio ocorreu em frente a uma casa noturna no centro de Encantado. Conforme a polícia civil, dois homens são suspeitos de terem efetuado os disparos por conta de uma confusão na entrada da festa. Segundo a polícia, o jovem teria chegado ao local por volta das 4 horas da madrugada. O Instituto Geral de Perícias foi acionado e a polícia investiga as circunstâncias do homicídio.